Música O Espírito Santo foi escolhido como sede do primeiro encontro nacional dos juízes de família. O evento é promovido pela Escola Nacional da Magistratura e contou com o apoio estadual da Escola da Magistratura do Espírito Santo. O objetivo do primeiro encontro é identificar as mudanças nas relações familiares, para que assim o judiciário possa, através da aplicação das leis, dar uma resposta à sociedade. Para isso, a Escola Nacional da Magistratura quer incentivar a integração entre os magistrados, para debater as novas questões que estão chegando nas varas das famílias, mas que ainda não possuem previsão na lei. Nossa perspectiva na Escola Nacional da Magistratura é exatamente essa, criar um ambiente próprio, propício, para discutir essas inovações que são muitas hoje. Já se fala em direito das famílias, não se fala mais em direito de família só. E nós temos, assim, uma visão muito positiva da evolução do direito de família. E por isso, essas discussões aqui, que vão ser realizadas nesse seminário, são fundamentais. Um dos assuntos abordados na abertura do evento foi a regulação social do corpo humano e das técnicas de reprodução assistida. A gestação, sem necessitar de ato sexual, possibilitou as novas relações de parentesco, como barriga de aluguel, filhos de pais solteiros e de público GLBTS. Todos os dias, casos como esse seguem a espera judicial, mas sem regulamentação específica que embase a decisão do juiz. A legislação que nós temos, ela é diminuta, totalmente insuficiente, para lidar com a complexidade dos efeitos da reprodução assistida. Especialmente na constituição de novas famílias, como as famílias homoafetivas, homossexuais, como queira, como também nas famílias tradicionais, que gerarão problemas de ordem prática, que não estão previstos na lei. Legenda Adriana Zanotto